E aí, meus queridos? Hoje eu tô indo pra Azacelo, meio-dia. Tem que ir lá ou ir embora. Sai por quê? Você falou que não expô a gente, velho. Tá com mil. Tá com você? Não, aqui tá no grupo, pô. Tá no grupo? Quase de IV. Não, não bote na cara, não, pô. Não, ele vai saber se é você, não, filho. Tranquilo. Viu? Aí, na hora eu sei onde é a área dele. Pronto. Viu? Agora eu não sei ditar direito, não. Não, pô. Lá, nas Aricina, pô. Acho que o mosaico não tá certo aqui, né? Acho que tá errado o mosaico. Os Aricina, ele foi, pô. Não, não. Tá, pô. É, Lu. Abriu o nome dele, aí na hora você corta. Não bota o nome, não, gente. Você falou que ia botar outro nome. Você me tirou de lá meio-dia, pô. Essa. Você que me tirou de lá meio-dia, você falou que a gente ia tomar vacina e o custo tá lá. Mas você que ia me dar picada lá, pô. Não, eu sou médico. É de, é outra. É de Arne. A Uri é de Arne. Você tem? Tem, Uri. Você aí, doutor, lá da telinha, vai acompanhando aí nosso daily vlog, nosso daily day. Daily day. Se nós vamos mostrar o nosso dia aí, mas essa Ana aí, era só ver, viu? A galera, eu pedi lá pra, sua unha apareceu e falar, Otano, pronto, pediu, Tom, me receba. E esse, essa Ana, vai lá, pás, segura. Segura essa bomba, essa pedra. Pode revelar o que a gente vai fazer, não? Tá. Hoje é o dia dele. Ele vai finalmente fazer cirurgia de hemorróida. Eu vou remover os tendões de aílis que tem bem aí dentro do, do, do alcanhar. Você precisa, era onde? Eu pensei, você falou que era na resposta. Eu não sei o cara saindo, é? É. Então, é bom. Aí, né, hemorróida, não comendo aquela desse que o... Que o cu fica cantando, é... Azeira. Eu sei, você tá com... Você tá com azeira, mano. Antes de ser, deu uma vez, eu tava o azeira, velho, sabe? Eu fiz... Eu fiquei falando, tem o saco, olha isso, ó, o assim mesmo. Só pra poder, ó, só o na rua. Eu vou te mostrar como é que eu gosto quando você tá na rua aí, tá com azeira, olha aí. Pra dar uma passadinha, mano. Já tô sem o doutor, já, e hoje a gente tá indo pra outro lugar com o meu pai. É dia dos pais, né? É dia dos pais, isso aqui. Já que Marcelo, já que Marcelo não te desejou, né? Dá a mão. Dá beijinho. Beijo também. Hoje é pela conta dele aqui, no Arruba de Sam. Eita, hoje eu me lasquei, hoje. Hoje é legal. Hoje eu vou bater pra quebrar. O melhor Arruba é esse daí, um dos outros. Hoje é na Arruba do pai. Vamos, saúde. Eu já vim sem tomar café. Eu tô saudável. Vim sem tomar café, sem almoçar. Comeu, tomou café, almoçou. Eu já vim pra Paralda, porque eu sabia que isso aqui ia apagar as paradas. Vai ser tipo o rodízio, que já vai com coisa. Ele falou, pode pedir o que você quiser. Eu falei, eu só quero restaurante. Hoje é na Arruba do pai. Vai pegar muito pouco. Rapaz. Tem muita coisa, não sei nem o que escolher. Deixa o arco lá também, na hora que ele bota lá, tá vendo? Bote lá, você vai comer, depois você bota a carne. Acho que eu só vou querer uma água. Um feijão, um barulho. Espera aí, sacanagem. Aí você já tá... Não, calma. Aí. Será que pode pegar mais? Você sabe que você não comer tudo. E se laxa. Você paga o que você não quer. Olha o tamanho. Olha o tamanho. É pesado, tem que pesar o prato. Tem que pesar o prato. É. Então vamos lá. É, tem que pesar. Como é? Serve, serve. Você sabe o que tem que pesar? É mentira. Rapaz, não sendo brinca? Sim, sabe. Vai pegar para a Rampuda, hein, pai. Você já orou? Tem que orar, agradecer. Senta aí, pai. Hoje você tá comigo. Eu tô lascado com você. Hoje você tá comigo. Pode comer... Tira a máscara. Não precisa comer de máscara. Pode comer legalzinho. Vocês dois aí. É, paga a conta. É mesmo. Você é outra mesa, avô? Pô, vai só ter um centavo. Ô, ninguém sabe. Você fica enrolando pra bolada. Você não é... Só corre. Tem que juntar, quem senta assim na cabeceira da mesa é que paga. Tá gostando do presentão que ele trouxe pra almoçar com a gente? Eu vou pegar, quanto é a conta aí? Vai eu juntar o valor com o valor da tatuagem e jogar em cima. Que engraçado, velho. Esquerda da placa, a gente vai pra cá pra resenhar. Não, você falou que a gente... Aí, tá vendo aí? Como é? Descarado, velho. Não tá errado, velho. Ele já tava atuando em cima da... Hoje, eu vou deixar a resenha hoje. Tipo, se deu 42, ele tava 1.042. Não faço a taxa dessa coisa, velho. Mas vem cá, velho. Você não vai ficar triste hoje, não. Pelo quê? Na última vez ele ficou tão triste lá embaixo. Mas ele tá apaixonado? Não. Você tá apaixonado? Fala aí pro pessoal. Eu já tive de várias vezes, já. Não, velho. Hoje, minha reunião foi de manhã cedo. Agora, pergunta a ele. Acho que ele tá apaixonado, né? Eu também acho, velho. Você tá apaixonado? Como é que tá o seu coração? É muito extravai agora. É muito extravai. A cara nem pensa mais por ti. Só é trabalho agora. Quem era maçã não subiu pra cabeça e ficou maluco. Mas foi isso que eu pedi adeus, né? Que possa vir mais, né? Pra você ficar mais preocupado ainda, né? Porque se você pensar em desistir, vai se foda. E se pegar mulher então, ó. Você curte casa noturna. Se apaixonado por uma trabalhadora de lá, você vai... E vai trabalhar só pra pagar isso. Agora é a hora da velha. Ele tá filmando porque você convidou. Vai que você tá pra trás, né? Mas aí... Tá, eu vou me ficar. Já fui. A minha pai, eu já tô dono aqui já. Ele não vai pagar não, galera. Você vai pagar, né? Um, dois, três, quatro, cinco almoços. Ah, que bom. Tá tudo registrado aqui, meu filho. Que nação é que na hora que você for fazer essa tatuagem, eu vou debitar lá no seu valor. Safado, safado. Tá vendo? Nunca confundo tatuador. Quer amar a notícia agora ou eu vou depois? Sanky não pagou nada. Eu disse que ia pra ele sair correndo. Ele não pagou não. Eu não tô com ele não, pô. Eu trabalho aqui. Ah, eu é? Ele pagou o dinheiro. Ele pagou o dinheiro aí. Eu nunca fui. Eu não tô com ele não, pô. Muito obrigado, Sanky. Muito obrigado pelo almoço de hoje. Sempre que você quiser almoçar com a gente. Onde você vai ver se você comeu naquele dia, Thalias? Hoje. Já foi a última vez a hoje. E quando vai ser a próxima? A respeito da hotel. Já almocemos. Agora é partiu. Vamos pro estúdio de Sanky Tatives. Aqui na 5. A gente sai vai ficar um pouco machado. Pelo que eles já falaram, né? Olha lá. Lá não tá reconhecido. Onde é a localização legal. Olha que ponto turístico. Você acabou de fazer uma compra? Por que não fazer uma tatuagem? Faz isso. De frente aqui, ó. O que foi aí, pai? Que você sabe fazer? É isso daqui. É descarado. Não dá não? Não, não dá não. Isso aí não é uma mão não. Isso aí é uma pá de mergulhador. Que desgrama é essa, mãe? Vim terminar o trampo aqui, ó. Com o bravo aqui, ó, pai. Quem é? Sanky Tatives. Se ligue. Vocês ainda acompanham o dia todo aí. O desenrolar dessa história foi aqui no estúdio. Eu pensei que vocês só vinham pra almoçar. Não, pô. Eu vim pra fazer um negócio aqui, rapaz. Deixou o palampudo. O cara paga a comida e ainda vai pagar a tatuagem. É brincadeira? É tudo ao contrário aqui. Tô dizendo que você que vai pagar ele. Mas é isso aí, rapaz, né? Aí ficou maluco, né? Esse é só a tela dele. Ele tem que me pagar, velho. Pra ele tá botando a arca dele em mim. É o pé, ó, velho. O que tá aqui também, ó. Eu não. Caralho, o que tá falando mesmo? Eu trouxe o alicate aqui. Eu trouxe o alicate aqui. Eu trouxe o alicate. O Lorde tá de spam. O Lorde é o saco. O Lorde tá de spam, ó. O Lorde tá falando mesmo. Vai sair do meu. Vai sair do meu. Olha o tamanho do sacana. Eu sei mais quem é, rapaz. Aí, ó. Tá maluco, né? Aí, ó. Olha o tamanho. Agora só falta eu fechar meu. Ficar parrampudo aqui, ó. Agora o couro vai comer aqui. Olha o Lorde aqui tatuando aí, ó. Vai dar uma caneta aqui, ó. Pouquinho pra fechar. Ele não fechou ainda. Por quê? Mas é mesmo. A massa bruta. Parrampudo. Aô, ele tá falando. Bota o fuzil pra cantar papo. Essa tatuagem aí. Esse rapaz. E aí, pai. Finalizou o trampo do satana. Finalizei não. É o homem que gosta de mim. Segunda sessão. Esse sacana gosta de mim, pô, aí. Então vai ter. Era pra ter terminado já há muito tempo, mas só que eu fico enrolando, né? Porque ela vinha aqui pra ver ele, né? Mostre que era essa aí. 19 horas. Ó, rapaz. 19 horas pra quem sai de aula. Que horas? Eu saí de casa meio dia. É 10 horas da manhã. E ali, você vai fazer... Eu não vi isso que é. Aqui, ó. Eu já comprei. Ó lá, ó. Aqui é o dele. Ele já tá guardando a garrafa dele aqui, ó. Galera, você acompanhou aí um dia aí com a gente aí. Gostou do dia? Você gosta desse estilo de vídeo assim? Quer mostrar no dia a dia? Se você gosta, vamos trazer mais vezes aqui pra você. Pra você tá se divertindo. Tá saindo com a gente quando a gente sair também. Tamo junto. Deixa o like no canal aí. Você é sacana. Você é sacana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.